E é o seguinte né, se eu for assistir todos eles, esse ano eu não durmo mais Annyom annyom, olá! Oi gente, eu sou a Karaki Oka e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Coreia In Ainda é fevereiro, então eu acho que ainda dá tempo daquelas listinhas do ano Então hoje eu vou estar falando dos dramas mais esperados pra 2021 Então já deixa aqui embaixo nos comentários que drama desse ano você tá louco pra assistir, louca pra ver E que você não vai perder de jeito nenhum Antes de começar já queria pedir aqui rapidinho pra você deixar o like nesse vídeo E se inscrever aqui no canal pra apoiar nosso trabalho e bora lá O primeiro aqui da lista super comentado e falado e hypado nas redes sociais Finalmente temos uma data de estreia que é Love Alarm 2 A segunda temporada do drama Love Alarm estava prevista pro ano passado, pra agosto Porém foi adiado, todo mundo ficou muito triste, decepcionado Porém agora vem aí e ela foi confirmada pro dia 12 de março Glória a Deus, aleluia O drama conta a história de um aplicativo chamado Love Alarm que identifica se uma pessoa gosta de você em um raio de 10 metros Nosso treino amoroso é formado por Jojo, uma jovem animada e dois melhores amigos Suno, um modelo rico, e Hye Young, um menino super gentil, mas de origem mais humilde Nessa temporada esperamos saber quem vai ser o boy que a Jojo vai escolher no final E também descobrir quem é o fundador desse famoso aplicativo Seguindo temos River Where The Moon Rises, que já começou essa semana com uma audiência bem forte Estrelado por Kim So Hyun e Ji Soo, nele temos uma princesa que foi criada como uma guerreira E ela é bastante ambiciosa e sonha se tornar a imperatriz do reino E aí ela acaba conhecendo um boy que é super o contrário dela, uma pessoa super pacífica E que sempre procura estar em harmonia com as pessoas ao redor dele Então vemos eles se apaixonarem e ele vai contra esses princípios de harmonia Pra que ele consiga proteger a princesa com os desafios nessa briga pelo trono Esse drama eu quero começar ainda e eu espero que dê tudo certo O final, o Ji Soo com a menina e eles super felizes para sempre Porque com essa sinopse... Eu não quero que ninguém mora não, por favor Próximo temos um confirmado na Netflix de 2021, porém ainda sem data oficial de estreia O drama chama Nara Suma Nara e vem nomes de peso como Ji Chan-wook e Rony Nyop Esse sendo o primeiro drama do ator confirmado após o término de True Beauty Já dá pra ficar ansioso, vai Eu quero pofletar essa webtoon que é a história original para toda a minha vida Que a história é muito, muito perfeita Ela tem um desenvolvimento incrível de se emocionar e de você carregar pra vida Então eu tô com expectativas muito, muito altas pra esse drama Nele temos Yoon Ai, que é uma jovem extremamente pobre Que acaba conhecendo um mágico que vive em um circo abandonado na cidade Todo mundo ali acha que ele é meio doido na cabeça Só que através desse relacionamento dos dois Ela vai acabar relembrando sonhos de infância E descobrindo que há muitas coisas na vida, além de perseguir o dinheiro E gente, é muito lindo Eu tô extremamente ansiosa pra essa estreia Então com certeza vai ter review aqui no canal Outro drama que eu estou contando os dias pra conferir é Na Vileira Estrelado pelo Song Kang de Love Alarm Ele estreia no dia 22 de março e promete emocionar muito O drama é inspirado num órbito de mesmo nome E fala sobre a amizade de um senhor de 70 anos E um jovem bailarino frustrado com a carreira Eles acabam se conectando pela paixão pelo balé A Web 2 é lindíssima e bastante popular Inclusive o V do BTS já recomendou essa leitura pros fãs A história vai falar sobre paixões, sobre preconceito com o balé E principalmente que nunca é tarde pra começar a fazer o que você ama Prepara o lencinho, vai por mim O próximo que vem causando um rebuliço é Snowdrop Que ainda não tem data de lançamento Mas que promete com um elenco de famosos Nele temos nomes como Jung Hae-in, Jung In-na, Kim Hae-yeon e Ji Soo do Blackpink Além de ter o mesmo diretor e roteirista de um dos dramas mais populares de 2019 Que foi Sky Castle A história se passa no ano 1987 durante a ditadura na Coreia Onde uma universitária acaba encontrando um jovem ensanguentado no dormitório da faculdade Ela acaba cuidando dele e ajudando ele a se esconder E eles acabam desenvolvendo interesses românticos um pelo outro Esse drama vem sendo um dos mais comentados do ano Então a previsão é que estreia ainda no primeiro semestre de 2021 Seguindo a lista temos Kingdom, Ashing of the North Esse é um espécie de spin-off de Kingdom que já conta com duas temporadas na Netflix Dessa vez a história vai focar na personagem misteriosa de Jung Ji-hyun Que é aquela mulher que vemos no final da segunda temporada Além disso, o drama promessa explicar a origem da planta da ressurreição Que transforma as pessoas em zumbi e o começo de toda essa pandemia Ainda não temos data de lançamento oficial, mas já temos teaser Então deve estar estreando por aí já Agora temos um outro super aguardado Patinko é um drama inspirado num livro best-seller de mesmo nome E temos o elenco O Grande Limino O drama será lançado pela Apple TV e contará a história de quatro gerações de coreanos imigrantes E a sua saga, os preconceitos que sofreram O drama vai se passar nos Estados Unidos, na Coreia e no Japão E por se tratar de um projeto mais global, nós teremos cenas em coreano, japonês e inglês Ainda não tem data de estreia, mas sabemos que terá apenas oito episódios Próximo temos Vicenzo, que estreia dia 20 de fevereiro na Netflix Teremos finalmente o retorno de Song Joong Ki Às telinhas dos dramas, com uma comédia romântica e bastante ação No drama, ele é um coreano que foi adotado na Itália E acaba se tornando advogado da máfia Coisas acontecem e ele acaba tendo que voltar pra Coreia E se apaixona pela personagem da Jong Yo-bin Que também é advogada e aquela que faz de tudo pra ganhar Confesso que achei esse rolê de máfia italiana O nome dele é Vicenzo, enfim Achei muito diferente do que vemos aqui na Drama Lady Fiquei bastante interessada E a gente sabe que o Song Joong Ki sempre arrasa nos papéis dele Então esse é o outro drama que tá aqui na minha listinha Pra começar, assim que estrear Continuando aqui na nossa lista de dramas mais esperados de 2021 Nós temos Mouse, com uma proposta bem intrigante Pensa em um mundo onde você pode saber, através de um teste de DNA Se um feto vai se tornar uma pessoa psicopata ou não Você daria a luz a essa criança? Essa é a discussão que o drama traz E se você já tem alguma opinião por isso, deixa aqui nos comentários Que eu quero ler, porque... Eu ainda não tenho Enfim, nesse drama temos Lee Sangui como um policial novato Que acaba enfrentando um serial killer que amedronta todo o país E ele sobrevive Depois disso, sua vida muda pra sempre E ele se junta a outro detetive pra ir atrás desse criminoso Os teasers são de arrepiar, assim, dá um medinho E esse drama já estreia no dia 3 de março Então tá pertinho, vamos todo mundo conferir Próximo, temos outra segunda temporada Dessa vez de Hospital Playlist A primeira temporada foi lançada ano passado pela Netflix E a próxima temporada está confirmada pra abril Porém, ainda sem data marcada Ele fala sobre cinco amigos que são médicos e todos trabalham no mesmo hospital E vai acompanhando o dia a dia dele Seja na vida pessoal e na vida profissional Esse drama é perfeito Com bastante equilíbrio entre cenas de romance, comédia Slice of Life E várias coisas que vão, assim, te emocionar muito E aquecer o coração Na próxima season vamos poder acompanhar um pouquinho mais Dos relacionamentos que se iniciaram na primeira temporada Mas que não foram o suficiente pra gente, né? Que deixam a gente, assim, com aquele gostinho de quero mais Agora outro que vem chamando muita atenção é Youth Esse drama se passa dentro do BTS Universe Ou seja, dentro do universo do BTS Que hoje é um dos grupos de K-pop mais famosos da atualidade Ele vai contar a história de sete jovens de diferentes personalidades Mas que cada um carrega suas próprias mágoas e segredos E aí eles acabam encontrando uma amizade bem forte entre eles E se ajudando durante as dificuldades O drama promete mesclar experiências reais dos integrantes do BTS Com a ficção Então acho que também vai ajudar pra gente entender um pouco melhor As teorias que acompanham os MVs do BTS há anos Infelizmente ainda não há data confirmada de estreia pra esse drama Mas sabemos que será em 2021 Agora por último, mas também não menos importante Nós temos Hellbound da Netflix previsto pra esse ano A sinopse é bem dark, não conta muita coisa Então eu fiquei um pouco confuso, assim Eu vou tentar explicar pra vocês O drama será sobre coisas sobrenaturais que acontecem aos humanos E uma realidade caótica Parece que os humanos ouvem profecias sobre a sua morte Com data, enfim E quando chega o dia, um anjo da morte vem buscar essas pessoas A história vai trazer situações que poderão ser encaradas como milagres ou maldições E apresentar o surgimento de uma nova religião Que encara que tudo isso que tá acontecendo é a vontade de Deus Gente, eu não li essa webtoon ainda Mas eu vi os prints na internet E olha isso aqui É muito cabuloso Dá medo Eu acho que eu vou ficar meio assim de assistir Além do astro Yuhain Que a gente conhece o nível de atuação Ele é realmente assim, excepcional Nós teremos um outro nome de peso Que é o diretor de um Sanho Que também é responsável por grandes produções Como o Train to Busan E o mais recente Península Olha o nível do bagulho Gente, eu juro que tinha mais de 50 dramas nessa lista Que eu queria falar de todos Porque todos tinham uma cara de muito promissores Mas o que sabemos é que em 2021 Nós dorameiras e dorameiros Com certeza estaremos muito bem alimentados Me deixa aqui nos comentários Qual dos dramas que eu falei Que você tá super ansioso pra assistir E se teve algum que eu não falei ainda Me deixa aqui nos comentários Um que você com certeza vai acompanhar Do começo ao fim E aí, quem sabe eu não volto com a parte 2 desse vídeo Porque ainda tem muita coisa pra falar Se você curtiu esse vídeo Já deixa o seu like E se inscreve aqui no canal da Coreia Yuhain Pra acompanhar mais novidades de K-dramas K-pop e Coreia do Sul Aproveita e também sai da gente nas redes sociais Porque lá tem notícias diariamente Sobre esse mundo de K-dramas e Coreia Enfim Então vai lá pra gente bater um papo também Muito obrigada por assistir até aqui E a gente se vê na próxima Tchau Tchau